Fala corredores, tudo bem? Tá no ar um dos vídeos mais aguardados do ano, não tem mão que cabe tanto tênis E hoje eu vou te mostrar os melhores tênis do ano e olha que foi bem difícil escolher o melhor em cada categoria Eu testei vários tênis, as marcas evoluíram muito, as fábricas estão cada vez melhores E olha, foi difícil, mas vamos fazer o seguinte Eu vou tentar aqui mostrar pra vocês, de acordo com os meus testes, de acordo com o que eu gostei, do que eu rodei Quais foram, na minha opinião, os melhores tênis do ano, certo? Então, vamos começar pelo começo O tênis de velocidade, aquele tênis pra provas de 5K, 10K, treinos de tiro, treinos de velocidade Confesso que foi uma grata surpresa, eu tava louco pra testar esse tênis quando eu vi que ele foi lançado Primeiro, que ele é muito bonito E segundo, que ele é super leve Primeiro, o tênis mais rapidinho O melhor tênis de velocidade O Nike ZoomX Strict Fly Olha o detalhe, ele é bonitão Olha essa cor, tem outras cores também disponíveis no mercado Realmente, é um tênis, olha só Ele é muito leve, muito leve Muito leve E rápido e flexível Realmente, é tênis pra você calçar e, ó Acelerar Tem, aliás, esse e todos os tênis que eu tô apresentando aqui Tem o review detalhado no nosso canal Então, eu só vou te apresentar eles aqui Se você quiser conhecer um pouco melhor sobre cada um deles Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Você acessa e verifica todos os detalhes direitinho, tá? Então, o primeiro modelo que eu tô apresentando pra vocês Melhor tênis de velocidade Nike ZoomX Strict Fly Vamos para o tênis intermediário Esse chegou aqui, ó Nos 49 do segundo tempo Eu tava também com muita curiosidade de testar Muita gente tinha me pedido o review desse tênis Eu falei com o pessoal da fila Aliás, um abraço, turma da fila Que mandou ele prontamente Melhor tênis intermediário Intermediário Também muito leve Também muito flexível É um tênis que te impulsiona realmente a cada passada Me surpreendeu muito Quando eu calcei ele Eu falei Caramba, esse tênis não tem placa? Tem certeza? É, meus amigos Esse aqui chegou por um dos últimos reviews aqui no nosso canal Melhor tênis intermediário Fila Float Elite Tá vendo o detalhe dele aí? Esse pretinho básico Ele tem em outras cores também Mas a que foi mandada pra nós É esse pretinho aí Com um composto muito bacana de entressola Que, ó Faz toda a diferença realmente Pra deixar esse tênis Um dos melhores tênis intermediários Do ano de 2022 Tem a base aí média pra larga Ele dá estabilidade Ele te impulsiona É um tênis leve É um tênis rápido Muito bom mesmo Pra fazer aí Treinos intermediários Rodagens Até rodagem média Você consegue fazer com ele De repente até uma meia maratona Tá uma boa opção O Fila Float Elite O melhor tênis intermediário de 2022 Qual será o melhor tênis de rodagem, hein? Também é um dos reviews mais recentes aqui do canal Me conquistou desde o primeiro momento que eu calcei esse tênis Esse foi o tênis que nós fomos no time pra Curitiba Alô, meus amigos do meu time Quilometragem Nova Blast de Curitiba Nós fizemos a meia maratona de Curitiba A bordo dessa máquina aqui Então realmente é um tênis que me conquistou Extremamente leve Rápido É outro tênis também que você corre E eu falei Cara, não é possível que ele não tenha placa Te impulsiona muito E é um tênis bonito, hein? Tanto as cores dele masculino quanto feminino Tem várias cores E dá vontade de calçar ele e sair pra passear, né? Nem pra poder correr, não Porque ele é um tênis muito gostoso mesmo E muito leve Um dos tênis de rodagem mais leves do mercado O Asics Nova Blast 3 É um tênis realmente que veio pra poder tirar O prêmio de outros modelos aí Famosos de melhor tênis de rodagem do ano, hein? Uma excelente opção Como vocês estão vendo aí É um tênis super bonito Leve, macio, responsivo E vamos ver Ele melhorou o modelo dele em relação ao ano passado Ficou ainda mais estável Mais confortável Realmente A Asics acertou em cheio na mão Nesse cara aqui Então O melhor tênis de rodagem De 2022 É O Asics Nova Blast 3 Excelente opção também Muito bonito E falei de rodagem Então agora vamos mostrar o melhor tênis com placa E claro É um tênis com placa de carbono Várias marcas Várias marcas têm modelos com placa Cada um com uma placa diferente As marcas têm buscado cada vez mais materiais diferenciados Mas realmente o carbono é o carbono Não tem jeito É louvável o que as marcas têm feito Mas o que a Asics fez com esse cara aqui Outro modelo da Asics Além de ser muito bonito Outro tênis muito bonito da Asics Mas eu tenho um carinho especial por esse cara aqui Que eu consegui fazer o meu melhor tempo de meia maratona Esse ano No Rio de Janeiro Na Golden Run aqui do Rio Baixei meu tempo em mais de 5 minutos Em relação ao meu melhor tempo de meia maratona Que eu tinha feito em Porto Alegre A bordo dessa nave Se você não conhece Esse é o Asics Meta Speed Edge Plus É meus amigos Impressionante A evolução da Asics Esse aqui já é o terceiro modelo com placa interiça da Asics Ela que veio com o Meta Racer Depois veio com o Meta Speed Ou Sky Ou Edge E agora vem com a segunda linha Do Meta Speed Tanto Sky Quanto o Edge Dessa vez não veio o Sky pra mim Veio só o Edge Mas ainda bem Porque esse aqui é um avião mesmo Realmente é uma máquina de correr Um tênis com uma placa de carbono Que te impulsiona e fala assim Meu filho Acelera que a gente dá conta E vai que vai Realmente Até eu que não sou rápido Consegui fazer uma meia maratona muito rápida aqui no Rio E gravando Tem um vídeo no canal Assista lá depois da prova Que eu mostro ele em detalhes Em ação Então o melhor tênis com placa É o modelo com placa de carbono O Asics Meta Speed Edge Plus Certo? Mas tem dois modelos que eu quero chamar a sua atenção aqui Por quê? Esse modelo pra mim é o melhor tênis do ano No conjunto da obra É um tênis que você consegue correr médias e longas distâncias Fazer qualquer tipo de treino É um tênis que é um dos melhores custos-benefícios do mercado Muita gente conseguiu comprar um bom tênis esse ano E é a evolução da marca Que é uma marca nacional E eu tive a possibilidade de ver esse modelo aqui Em primeira mão Quando a gente foi lá na fábrica da Olímpicos Pra mim O melhor tênis do ano No conjunto da obra É o Olímpicos Corre 2 Essa cor aqui É a cor em homenagem a Milagres A gente teve lá No Bota Pra Correr de Milagres As cores em homenagem ao Mar de Alagoas Tá vendo aí em detalhes Mas ele tem em outras cores também A gente teve lá em Parobé Nós pegamos o primeiro modelo de todos disponível pra testar Viemos cada um Nós fomos em 10 canais Vamos lá ver de pertinho todos os detalhes Ver o processo de fabricação Nos foi passado todos os detalhes De como é cada tecnologia disponível nesse tênis E marca a virada da Olímpicos Tudo que você ouviu falar de Olímpicos Até março de 2022 Você esquece Claro que assim A história não pode ser apagada Mas de março pra frente É outra marca É outro tênis É outra tecnologia Realmente É um tênis espetacular Esse tênis aqui Muito bem construído Bonito Leve Confortável E com um preço muito bom Então tem muita gente correndo com esse tênis aqui E fazendo tempos muito bons Ele não tem placa Pra mim então O melhor tênis do ano Do conjunto da obra O Olímpicos O Olímpicos Corre 2 Que é um tênis totalmente diferente Do seu irmão Do ano passado Corre 1 Tudo que você viu Esquece Esse tênis aqui É um espetáculo E claro que eu não pude deixar de falar Pra mim O destaque do ano Por tudo que foi apresentado Também é da Olímpicos Esse cara aqui Que vem popularizando Os modelos Com placa de propulsão Entre aí Infelizmente Não é todo mundo Que consegue comprar Os modelos com placa de carbono Que são muito caros E a Olímpicos então Desenvolveu O primeiro modelo Com placa de grafeno Do mundo E pra mim O destaque do ano É esse tênis aqui Que inclusive foi premiado Recentemente O Olímpicos grafeno Ele tem placa Interiça A placa dele É de grafeno Um material Em abundância Aqui no Brasil Então ele é todo Um material Feito e fabricado Por brasileiros A gente também Esteve lá na fábrica Assim como eu vi O processo de desenvolvimento Do Corre 2 Lá na fábrica Da Olímpicos Em Parobé Eu também vi E saí da fábrica Com o primeiro modelo Do grafeno Nas mãos Essa aqui também É uma outra cor Estilizado Muito bonito Tem outras cores disponíveis E realmente Desde março Quando ele foi lançado Realmente em abril Na Maratona de São Paulo A gente vê Cada vez mais Nos pés Dos corredores Pelo Brasil todo Tanto o grafeno Quanto o Corre 2 Mas pra mim O destaque do ano Por tudo que foi apresentado Por ser um tênis Com tecnologia nacional Uma propulsão diferente Buscando material diferente Popularizando A tecnologia De placa de propulsão Entre pessoas Que de repente Jamais imaginariam Poder usar um tênis Com placa Nas suas corridas Graças a esse modelo A gente vê A gente vê então Cada vez mais e mais Pessoas correndo Meia maratona Maratona Treinos diários Com o Olímpicos Corre grafeno E em breve Em breve vai ter lançamento Desse modelo Que eu já vi algumas imagens E estou curioso Para ver ele de pertinho E no meu pé também Tá então meus amigos Esses foram os tênis Que eu selecionei Que pra mim Foram os melhores do ano Qual desses você tem Já testou algum deles Você já correu com algum deles Concorda comigo Todos eles Tem cupom de desconto No site da Centauro Os produtos que forem entregues E vendidos pela Centauro 10% de desconto Todos eles Cupom Quilometragem Você compra aí o seu tênis E sai correndo Pode escolher Velocidade Intermediário Rodagem Tênis com placa Pode escolher Use o cupom Quilometragem E bora sair correndo Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com aquele amigo Aquela amiga Que fica esperando Esse tipo de vídeo Pra ver qual o tênis Que você vai comprar Pra começar a correr Em 2023 Pra fazer suas rodagens Começar com o pé direito Literalmente Tá aí então Os melhores tênis do ano Segundo O programa Aquela metragem Dá aquela uma lá pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo Com vídeos como esse E que as marcas Continuem nos enviando Os modelos Pra gente testar E ao final do ano Continuar fazendo Uma seleção Dos melhores tênis do ano Pra ajudar você Na hora de fazer A sua escolha Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Aquela metragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa Aquela metragem Tudo junto Comprou algum tênis A partir do nosso review Concorda com esses tênis Nós falamos aqui Coloca nos comentários aí Posta uma foto Bacana com ele Pra gente dar aquele Joinha bacana Que é incentivado Nos seus treinos No Instagram E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau